O Tribunal de Contas de Mato Grosso iniciou o ciclo 2023 de treinamentos previstos no Programa Nacional de Transparência Pública, que é desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e parceiros. Participaram desse treinamento, realizado de forma híbrida, os controladores internos e responsáveis pela transparência dos órgãos públicos municipais e estaduais das três esferas, executivo, legislativo e judiciário. Houve uma atualização da metodologia, atualização das ferramentas eletrônicas que nós vamos utilizar, houve uma evolução na avaliação e hoje nós vamos apresentar isso, mostrar então todo o material que já está disponível para os controladores trabalhar, os sistemas e vamos tirar dúvidas acerca do conteúdo de cada critério, o que está sendo exigido. Então o objetivo maior é isso, essa disseminação, o lançamento em Mato Grosso desse programa do ciclo 2023. Este treinamento atende ao objetivo estratégico da gestão do presidente do TCE, conselheiro José Carlos Novelli, que é o de contribuir para o aperfeiçoamento institucional do setor público. O auditor público externo do TCE destacou, por exemplo, que 288 portais da transparência de Mato Grosso serão avaliados e que o objetivo é melhorar as informações que são prestadas pelos três poderes. Esse programa, ele é muito importante porque nós estamos avaliando os portais de transparência e isso faz parte da democracia, isso é o controle social na ponta. Quando os tribunais se juntam e é o que aconteceu, todos os tribunais de contas no Brasil se unindo para fazer uma avaliação nacional em todos os portais de transparência, isso é muito grande e isso permite que o cidadão tenha mais informação, os serviços sejam melhores apresentados e haja também um controle por parte da sociedade, dos atos de gestão, os gestores, os dirigentes ficam mais preocupados com a qualidade da informação. Por vídeo, o coordenador-geral do Programa Nacional de Transparência Pública, o conselheiro Antônio Joaquim, que é ouvidor-geral do TCE Mato Grosso, reforçou a importância do treinamento. O Programa Nacional de Transparência Pública é um grande sucesso. A versão do ano passado teve uma reflexão fantástica, a desse ano será melhor ainda porque ficou mais rigorosa a avaliação e para isso nós precisamos muito, mas muito mesmo, dos controladores internos, no sentido de nos oferecer todas as informações iniciais para poder compor todo o painel necessário a fazer a avaliação da transparência. Portanto, convido, agradeço a contribuição dos controladores internos que serão treinados pela equipe do Tribunal de Contas para que possam fazer isso da melhor forma possível. Obrigado. 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 Obrigado.